Autorizada destrói esse MacBook de mais de 20 mil reais Se liga nessa história Sinistro Sinistro E recebi esse MacBook de Brasília Aqui para João Pessoa, Paraíba E o que temos lá, senhores? Cartinha 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 E antes de ler a cartinha O cliente explicou que a máquina parou de funcionar E ele levou o equipamento numa autorizada E chegando a autorizada Foi identificado que existia uma corrosão na placa E proporam a troca do cooler A troca do alto-falante E uma limpeza na placa Então o cliente pagou quase 2 mil reais Por essas peças E levou o equipamento Depois de alguns dias A máquina parou de funcionar E ele levou novamente o equipamento E quando ele chega lá na assistência Deixa o equipamento novamente lá Alguns dias depois Eles condenaram a placa lógica Até aí tudo bem Trocaram as peças E aí depois deu um defeito na placa Até aí tudo bem Tudo bem porque vocês não viram A destruição Que foi feita na placa Acompanha Destruíram tudo E tá aqui a cartinha O Mac não está ligando Porém foi feito A desoxidação Troca do alto-falante E cooler E continua sem ligar E condenaram a placa Não aguento mais gastar E não consertar Me ajuda Me ajuda E pra esse caso aqui Vou ter que pegar Meu chapéu do mago E pedir ajuda Ao grande Supremo Demônio da Tasmania Para combater Esse demônio Tá autorizado E depois de trocar Todas as peças Ele colocou aqui Colocamos as peças novas E o Mac fica reiniciando Pois está dando curto Na placa em algum lugar E coloca aqui Está sendo um processo Bem delicado mesmo Qualquer coisa Perdemos a placa E temos que dar outra nova E por fim O computador não está reconhecendo Nem o alto-falante Nem o cooler Estamos achando que Nesse caso Somente uma troca de placa E vamos começar A avaliação na placa E começando pelo alto-falante Veja Arrancaram o conector Do alto-falante Destruíram o conector Todas as proteções Da placa foram removidas Toda essa área aqui É protegida Tudo foi arrancado Tudo foi arrancado E presta atenção Nesse bloco Totalmente destruído Foi tudo arrancado E destruído aqui Me desculpe Mas nem usando Meu chapéu de mago E pedindo ajuda Ao demônio do Tais É impossível resolver Esse caso É um demônio supremo Mas me fala aí O que você faria Se fosse com você O cliente teve um prejuízo De mais de 20 mil reais E fique tranquilinho Se depender do mago Vamos destruir Exterminar Todos esses demônios Autorizados